Na mensagem de WhatsApp, o homem que se identifica como Arthur disse que paga R$ 170 pela diária de limpeza. E acrescenta, sou solteiro, trabalho em casa mesmo, moro sozinho. Algum problema com o seu marido não gostar? Te dou R$ 300 a mais caso aceite usar shortinho bem curtinho nas diárias. A mulher que recebeu a proposta não quis se identificar. A diarista trabalha há 15 anos com limpeza. É casada e mãe de cinco filhos. Ela disse que o dinheiro do serviço ajuda no sustento da família. A gente tem que trabalhar, porque a gente tem que se manter. A gente tem filho, pagar aluguel. Parecem umas coisas dessas, uns palhaços desses, brincando com o psicológico da gente. Eu me senti ali, eu falei assim, gente, eu não sei. E o pior ainda ficou. E aí, você vai aceitar minha proposta? Você vai aceitar minha proposta? Imediatamente eu já bloqueei ele. Segundo a delegada responsável pelo caso, ao menos quatro vítimas foram identificadas. Os casos foram registrados na Delegacia de Proteção à Mulher de Brasília. Quando ocorre a troca de mensagens, da contratação de um trabalho, e nessas mensagens a pessoa sugere que, além do serviço contratado, ela deve prestar algum favor sexual, nós estamos diante de uma perturbação da tranquilidade. Agora, uma segunda hipótese. Se a pessoa já foi contratada, está na residência para realizar determinado serviço, e a pessoa que contratou aquele serviço passa a assediar sexualmente essa pessoa, nós poderemos estar diante de um assédio sexual. Dependendo da forma desse contrato e dessa relação de hierarquia na contratação desse serviço. E aí E aí E aí